Sabe aqueles momentos em que você se sente perdido, como se estivesse em um labirinto sem saída? Pois a saída existe e é mais fácil do que você pensa. Se você está em busca de sucesso e realização pessoal, mas sente que algo está faltando, talvez seja a hora de abrir sua mente para um novo conhecimento, que é a forma como as pessoas ricas criam abundância em suas vidas. Hoje eu vou trazer as principais ideias do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, que fala sobre o que realmente significa ser bem-sucedido. Eu sou Cíntia Bruneri e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou iniciar a explicação sobre os princípios básicos das Sete Leis Espirituais do Sucesso, descritas por Deepak Chopra, começando pela primeira lei, que é a Lei da Potencialidade Pura. Essa lei representa o princípio de tudo que seria a fonte criadora, ou o potencial divino que há em tudo que existe, inclusive em nós mesmos. Aqui existem todas as possibilidades da criatividade infinita, onde tudo é possível para aquele que crê. Em vez de ver para crer, é preciso crer para ver. A primeira lei diz respeito à nossa essência, que é quem nós realmente somos. Quando alguém te pergunta quem é você, o que é que você responde? Você responde que você é a sua profissão? Você diz, ah, eu sou dentista, eu sou mecânico, eu sou contador. Você pensa que você é a sua profissão? Ou você acha que você é as coisas que você tem? Ah, eu sou alguém que tem um apartamento no centro da cidade, que tem um onyx? Não, você não é a sua profissão e também não é os seus bens. Imagine que um dia você perca a sua profissão e perca os seus bens. E aí, isso significa que você não é mais nada? Não, você continua sendo você. O seu emprego e os seus bens são coisas do mundo exterior, mas você é muito mais do que isso. A sua natureza é a potencialidade pura. O que você é está na sua essência, que seria o seu verdadeiro eu, enquanto fonte criadora ou potencial divino. Para entrar em contato com essa fonte, é preciso reservar um tempo para ficar em silêncio e apenas ser. A melhor recomendação é o silêncio. Seria reservar todos os dias alguns minutos para ficar sozinho em silêncio, apenas apreciando o momento presente, sentindo a sua respiração, ouvindo seus batimentos cardíacos e plenamente presente ao que você estiver fazendo. Se você está descascando uma laranja, esteja presente, descascando essa laranja. É ficar em silêncio pelo maior tempo que você conseguir. Se você puder, entre em contato com a natureza. Isso também é uma excelente forma de se conectar com o seu eu interior. Outra forma de acessar a potencialidade pura é praticando o não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas, como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, você cria muita turbulência no seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Em vez de ficar racionalizando sobre tudo e emitindo julgamento sobre as coisas que acontecem, passe a simplesmente observar o que acontece com o máximo de neutralidade, sem julgar. Vamos agora passar para a segunda lei espiritual do sucesso, que é a lei da doação. A criação é um constante fluxo de dar e receber. E por isso é preciso doar e servir para movimentar a abundância em nossa vida. A lei da doação fala sobre a importância de doar de forma desinteressada, ou seja, sem esperar nada em troca. Segundo o livro, quando esperamos alguma retribuição ou reconhecimento através das nossas doações, elas perdem o seu valor. Por que deixam de ser uma doação? Se você faz alguma coisa por outra pessoa, esperando que essa pessoa retribua, fazendo algo também por você, ou que essa pessoa reconheça te bajulando ou dizendo como ela está agradecida pelo seu gesto, você não está verdadeiramente doando, e sim tentando fazer um tipo de troca. Você não está fazendo uma doação, e sim uma permuta, uma troca. Doação é apenas quando não se visa a absolutamente nada em troca. Você dá alguma coisa e não espera retorno. E a doação não necessariamente precisa ser de bens materiais. Ela pode também ser através de simpatia, educação, gentileza, uma palavra amiga, um elogio sincero. O livro também fala que você deve dar aquilo que você deseja que o universo te dê. Se você quer receber gentileza e amor, então passe a ser amoroso e gentil com as pessoas ao seu redor. Não para que elas te retribuam, e sim para que o universo te recompense. Se você quer mais prosperidade material, então ajude outras pessoas a alcançar essa prosperidade através dos seus ensinamentos ou dos seus serviços. Você vai dar aquilo que você espera receber. Só que você não vai criar a expectativa de que as pessoas para quem você deu te devolvam alguma coisa. Não. Talvez o universo te dê retorno através de outras fontes. Hora de ir para a terceira lei, que é a lei do karma, ou lei de causa e efeito. Segundo essa lei, o universo é uma espécie de espelho que reflete as nossas intenções e ações e faz isso através da lei do karma. Dessa forma, se nós odiamos, seremos odiados. E se amamos, seremos amados. Se somos miseráveis, viveremos a miséria. Se somos abundantes, teremos abundância. Agora há pouco, na lei da doação, eu falei que as doações devem ser desinteressadas. No sentido de que você não deve criar a expectativa de que a pessoa que recebe a doação vai fazer algo por você. Mas o fato é que ao doar qualquer coisa, a energia de entrega sempre retorna para você. E isso é o famoso karma. Muita gente pensa que um karma é uma coisa ruim, mas não. O karma é simplesmente um retorno. Eu falo bastante sobre a lei do karma ou lei de causa e efeito dentro do treinamento mestres do universo. E um fato é que tudo que nós vivemos é consequência das nossas escolhas. E tudo que viveremos no futuro vai ser um reflexo das sementes que plantarmos hoje. É claro que nós não temos controle de tudo que pode acontecer no mundo. Mas, salvo eventos de força maior, nós podemos, sim, ter controle de como os acontecimentos impactam a nossa vida. Por isso, procure sempre pensar nas consequências daquilo que você faz para você e para as pessoas ao seu redor. Busque estar sempre tranquilo sobre as suas decisões e atitudes. O karma não existe só nas experiências negativas. O karma também pode ser positivo. Indo para a quarta lei, que é a lei do menor esforço, nós aprendemos que tudo que está alinhado com a natureza e com o universo é aquilo que flui sem esforço. Mas, calma, não estamos falando sobre preguiça. Não é disso que se trata o menor esforço. Na verdade, é um princípio de não resistência. Se você observar a natureza, vai ver que ela dispende o mínimo de esforço no seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, ela apenas cresce. O peixe não se esforça para nadar. Ele apenas nada. É da natureza do sol brilhar. Essa é a sua natureza intrínseca. Você precisa buscar, ir no sentido daquilo que é a sua natureza. Sempre que você fizer algo que vá contra a sua natureza, você vai encontrar muito mais atrito. É preciso se perguntar qual é o caminho de menor resistência. O mínimo esforço também consiste em não gastar energia com coisas que não temos controle. É aplicar a aceitação sobre aquilo que não pode ser mudado. E parar de querer controlar as pessoas e as situações. Aceitar que certas coisas são como são. Segundo o Deepak Chopra, a ansiedade em relação aos eventos da rotina surge porque queremos encontrar todas as soluções para todos os problemas. Sendo que nós não temos controle sobre tudo. A aplicação da lei do menor esforço deve ser relacionada a assumir a responsabilidade necessária para resolver seus problemas e aceitar aqueles que não dependem de você. Isso vale também para nossas reclamações cotidianas, como a chuva e a fila do mercado. Se você não tem como mudar uma situação, é melhor simplesmente aceitar e liberar a sua mente. Deixar para se estressar sobre problemas que você pode fazer algo a respeito. Agora vamos passar para a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo. Essa lei diz que tudo começa com uma intenção e a partir dela nós podemos criar e materializar nossos objetivos. Tudo é possível no campo das possibilidades, mas devemos manifestar e trabalhar por aquilo que desejamos. O segredo do sucesso aqui é a união entre atenção e intenção. Você deve concentrar a sua atenção em alguma coisa, tendo a intenção correta em alinhamento com as sete leis espirituais do sucesso. Assim você vai fazer com que suas metas e suas ações caminhem juntas para realizar todos os seus sonhos. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for tua vontade, assim serão teus atos. O que for em teus atos, assim será o teu destino. Partindo para a sexta lei, vamos para a lei do desapego. Tudo na criação é essencialmente livre. Por isso, para que essa lei flua em nossa vida, é preciso respeitar a liberdade e a natureza de cada ser. Quando você quer alcançar um objetivo, você deve traçar um plano de ações e começar a trabalhar por esse objetivo. Mas, para dar certo, é preciso também se desapegar do resultado. Parece contraditório, mas não é. Só o desprendimento garante o sucesso. E aqui eu não estou falando apenas em sucesso material, mas também em uma dimensão espiritual. O desapego não significa que você vai deixar o seu objetivo de lado, e sim que você vai focar no aqui e agora, em vez de viver em função de realizar o seu desejo do futuro. Muitas vezes, nós voltamos a nossa atenção totalmente ao futuro e esquecemos de curtir a jornada. Nós focamos os nossos planos e naquilo que queremos que aconteça, porque nós queremos um certo resultado. Mas nós não curtimos o presente. Além disso, por mais meticulosos que nós sejamos sobre a realização dos nossos planos, o fato é que o futuro contém diversas incertezas e não é possível prever todas as coisas. Nós não temos controle sobre tudo. Então, é preciso se desprender, de querer que tudo aconteça conforme você planejou, para poder estar aberto às possibilidades que o universo pode trazer. Por isso, por maior que seja o seu desejo de que algo se concretize, não tire a sua atenção do agora. Foque em tudo que você pode realizar hoje, para que o seu futuro seja exatamente como você planejou. Mas sem esquecer de aproveitar também o presente. Hora de ir para a sétima e última lei, que é a lei do Dharma, ou lei do propósito. Dharma é um termo sânscrito, que significa finalidade na vida. Toda pessoa é única e possui uma finalidade para estar nessa vida, ocupando esse lugar no espaço e no tempo. A lei do Dharma diz que nós estamos aqui, nessa forma física, para cumprir uma finalidade que vai muito além da matéria. Todos temos talentos que devem ser expressados. Nós nos alinhamos com o fluxo da vida através do cumprimento do nosso propósito de alma. Encontrar o seu propósito significa descobrir sua verdadeira missão, aquilo que você ama fazer, e que ao mesmo tempo pode gerar benefícios para você e para aqueles ao seu redor. Quando você direciona a sua existência para o cumprimento de um propósito, tudo se torna mais leve, porque aí as coisas não são só sobre você e sobre suas ambições particulares, e sim sobre algo maior. Abrace o seu propósito, e você vai perceber que a vida se torna muito mais cheia de sentido. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários, pessoas ricas criam abundância. Pessoas ricas criam abundância. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos sobre prosperidade. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.